Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou estar trazendo aqui um tapete e uma passadeira com essa florzinha pipoca aqui. Ela tem 12 pétalas, tá? 12 pipoquinhas. É que eu achei que eu tinha gravado, gente, o início dela. Deixa eu focar. Eu achei que eu tinha gravado o início desse trabalho, mas eu não gravei. Então eu vim gravar aqui novamente para mostrar para vocês aqui o que eu estou fazendo, tá bom? Eu tinha um tapete desse aqui que estava no estoque bastante tempo. E aí uma cliente, eu postei a foto, ela gostou. E ela comprou, aí me encomendou a passadeira que eu já mostrei para vocês em outro vídeo aí. A passadeira desse modelo aqui, azul, com flor azul. E aí ela queria para o pé da cama, né? E o tapete para a porta. Mas ela colocou a passadeira e o tapete na cozinha. Aí o que acontece? Ela quer um outro tapetinho, com duas, ficar na cozinha também, né? Perto do fogão. E aí me pediu uma outra passadeira para colocar no quarto dela, na beira da cama, tá? É tudo da mesma cor, no mesmo modelo. Aí eu já tinha iniciado aqui, porque essa sobra de material aqui já foi que eu já tinha feito a passadeira dela. Então eu comecei aqui, achei que eu estava gravando, mas não estava. Aí eu tenho aqui, ó, um barbante boca azul, né? Nessa cor aqui, nesse tom de azul também. Ele é... Ó, tem um papelzinho dele aqui dentro, mas ele é colado. Deixa eu ver se sai. Ele é pequeno assim, gente, porque eles reduziram o tamanho desse cone aqui de dentro, ó. Mas ele tem um tamanho normal de... 595 metros, tá? Ele é a cor azul claro. Aí eu estou fazendo, né? Nesse tom de azul. E o branco, usando o branco aqui, ó. É da boca azul também, número 8. Por que eu estou usando o número 8? Porque eu não achei o número 6, tá? E como o outro dela tinha feito o número 8 também, eu dei sorte que eu só achei esse também. O outro branco foi assim, eu estava fazendo compra no mercado, aí eu vi na prateleira um branco só, aí eu peguei e trouxe. Aí, dessa vez, foi a mesma coisa. Eu fui procurar lá pra poder continuar a encomenda dela. Só tinha esse branco, aí eu já trouxe logo. E só tinha, é, número 8, tá? Aí esse daqui, ele é... 760 metros. E ele estava R$39,99, tá? Super caro, né? Mas tive que comprar. Aí, gente, eu vou dar continuidade aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa passadeira aqui, eu estou usando a agulha 3,5, gente. Porque eu não tenho a agulha número 4, pra eu poder fazer com 8. Com fio 8. Essa passadeira já está emendada. Os square. Olha só. São 5. Square. Aqui, eu fiz a emenda e agora eu vou fazer aqui a volta dele, tá? E o tapete é com 3. Eu fiz essa parte aqui. Aí, agora eu vou emendar, ó. Os square. Pra poder fazer o tapetinho. Aí, então, eu vou dar continuidade aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto. Então, gente, voltei aqui com meus tapetes já pronto, né? O meu tapete, minha passadeira. Ó, já finalizei aqui. Já arrematei. Já coloquei a pérola. Olha só que linda. Essa flor pipoca. E nesse tom de azul, ó. Esse aqui é a cor azul claro da... Do boca azul, tá? Ficou bem bonito. E aí, gente. Eu ia pesar aqui pra mostrar pra vocês. Mas eu só consegui pesar o tapete pequeno. Minha balança tá bem doida. Ela não tá conseguindo pesar peças... Sabe? Pesadas, assim. Só peças mais leves. Eu coloquei aqui, ó. Esse tapete. E ela zera. Ó. Eu acho que é a pilha. Vou ter que trocar a pilha dela pra poder ver se melhora, tá bom? Então, eu não pesei. É ele aqui pra mostrar pra vocês. Só consegui pesar o pequeno, que deu 384 gramas, tá? Aí, eu vou mostrar pra vocês o que me sobrou dessa produção, ó. Lembrando que desse aqui, eu já tinha feito a outra passadeira, tá? Eu fiz a outra passadeira pra cliente. É do tamanho dessa que eu vou mostrar pra vocês. E esse aqui era novo, que eu tinha comprado, ó. Comprei esse aqui. E já tinha adiantado ela com a sobrinha de branco que tinha da outra passadeira, tá bom? Então, esse aqui foi o que me sobrou. Eu não vou nem pesar pra ver. Não consegui nem pesar, né? Porque a balança tá louca. Então, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu afastar essas coisas aqui. Ó. É um tapete simples. Ele não tem a parte verde das flores, tá? Ele só tem a parte da flor. Ó. Aqui é o tapetinho. Ela tinha me pedido um tapete desse aqui, que eu tinha dessa cor mesmo. Eu já tinha um tempão que eu tinha esse tapete aqui. Ela me pediu pra mandar as fotos de um tapete. Então, eu mandei a foto do tapete igual esse, que tinha aqui já tinha um tempão. Aí, ela gostou. Depois, ela me pediu um igual pra colocar perto da cama dela. Aí, eu mandei. Aí, o que ela fez? Ela pegou o tapete que eu tinha comprado primeiro, e mais a passadeira, e colocou na cozinha dela. Aí, agora, ela me encomendou mais um pequeno pra colocar na cozinha, né? Ali perto do fogão, da geladeira. E outra passadeira pra colocar no quarto. Já que é que ela me encomendou pro quarto, ela tinha colocado na cozinha. E olha a passadeira, gente. Não sei se vai dar pra mostrar tudo aqui, o tamanho dela pra vocês. Ó. Ela tem cinco flores. Deixa eu tentar abrir aqui. Ó. Aqui. Já coloquei a etiqueta aqui, coloquei pérola. Ela tem cinco flores, ó. Duas, três, quatro. Ó, cinco flores, tá? E ela ficou no tamanho de 1,10 por 39 centímetros, tá bom? No tamanho de 1,10 por 39. E o tapetinho ficou no tamanho de 60 centímetros por 39. Eu não fiz ele maior por quê? Porque já era um tamanho do outro que eu tinha aqui, ela gostou. Encomendou igual, então eu vou fazer maior pra não ficar fora de padrão, né? E pra colocar em frente da geladeira ficou um tamanho bom. Não fica muito pequeno, não. Tá? Aí ficou assim. Como eu já falei, o tapete pequeno ficou pesando 384 gramas. E o grande não deu pra medir, gente. Mas ficou bem bonito. E eu amei essas cores. Ó, nem precisou colocar o verde, ó. Porque como já era um modelo do que eu tinha aqui, ela gostou. Ela já pediu outra passadeira igual a essa, que eu nem gravei pra vocês. Mas com essa daqui é a segunda passadeira já igual que ela me pede. A outra ela me pediu mês passado. E esse aqui é pra esse mês, pra entregar agora dia 30 de julho, tá? Esse vídeo vai sair depois que eu já tiver entregado pra cliente, tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo bem rapidinho de produção aqui. Meus vídeos agora de produção, gente, vai ser bem rapidinho. Todos os meus vídeos, porque tô realmente muito sem tempo. Muito corrida. Agora mesmo eu tive que colocar a bebê pra dormir pra conseguir gravar aqui. Porque senão eu não consigo não, fio. É muita correria, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E tchau, tchau.